Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Glogue, hoje quero-vos falar do tema do grande Tefalto The Trilogy Definitive Edition. Ora, o caso de Definitive Edition é o que está aqui a bater forte porque a Rockstar hoje veio pedir desculpa, passado, sei lá, uma semana, uma semana e qualquer coisa ter lançado aquela que seria a versão definitiva dos primeiros 3 GTAs, ou melhor, dos primeiros 3 GTAs de nova geração, digamos, de mundo aberto 3D, porque houve o primeiro e o segundo top-down, ok? Então temos GTA 3, o Vice City e o St. Andreas, numa trilogia que os fãs antecipavam por voltar a jogar em 4K, em consolas de nova geração, portanto, tudo bonitinho, como manda a tradição dos remasters, digamos assim, pelo menos, algo melhor, e não há dúvida que a Rockstar, pelo menos, tentou fazer, vá lá, filtros novos, modelos atualizados das personagens, mas eu não joguei pessoalmente, e pelo que eu tenho visto nos vídeos, parece-me um bocadinho deslocado daquilo que eram as nossas memórias dos jogos. É um choque muito grande para quem jogou, e tenho testemunho, se ouviram o podcast dessa semana, tivemos queixas dos nossos ouvintes que pediram para a gente comentar o caso, e aliás, é um dos temas que podem ouvir no podcast desta semana, no Split Chicken, mas eu queria me centrar um bocadinho mais sobre a desculpa da Rockstar, ou da Take 2, mas neste caso a Rockstar que lançou hoje um comunicado a pedir então desculpa aos fãs, a dizer que recebeu inúmeros queixas, quem diria? Temos a imprensa toda a bater no jogo, a dizer que isto não é o caminho para se fazer remasters. Vocês sabem que há muito tempo que eu defendo que não pode valer tudo nos remasters. Há bons remasters, há bons remakes, os remakes nem sequer quero meter aqui, porque os remakes normalmente são criados de raiz, mantendo a essência, e há muitos bons remakes, mas eu considero que os remasters é uma forma barata de se produzir jogos, e é uma forma de encaixe nas editoras. Também não está nada incorreto, porque lá está, eu costumo dizer compra quem quer, e se há mercado, se as pessoas compram, se há muita procura, há muito dinheiro envolvido, é normal que as editoras continuem a lançar versões remastered. É uma oportunidade para muitos jogadores conhecerem nas máquinas atuais, por exemplo, no caso estes jogos que foram lançados no Playstation 2, muitos jovens atualmente que jogam GTA 5 desde 2015, lá está, há muitos anos, ou 2013, neste caso, que jogam GTA 5 e querem novos conteúdos, e que esperam por um GTA 6 que não há forma de sair, nem tão cedo vai haver, porque o jogo é altamente complexo e está a ser feito pela Rockstar, e esta é uma forma de, sei lá, de fãs que não têm em Playstation 2 terem acesso a estes jogos. Portanto, no papel estava tudo certo se os jogos tivessem minimamente qualidade, e ao que parece, não tem. E quando eu digo ao que parece, não estou a fazer minhas as palavras de toda a gente, eu simplesmente não desistei o jogo e estou-me a fazer valer, obviamente pelas opiniões do que tenho lido, das pessoas que têm jogado, que me têm dito. Mas portanto, por isso é que eu quero me focar, como é que é possível, pelo aquilo que eu li, esta Definitive Edition nem sequer é baseada no código das consolas originais, mas sim das versões que entretanto foram saindo na edição do décimo aniversário para iOS e Android. Portanto, são as versões de telemóveis, claro que ia dar barraca quando esticadas a imagens de 4K, por muitos filtros que se metem por cima, o jogo está tudo broken, está tudo cheio de bugs, obviamente. O jogo não foi feito pela Rockstar, esse já sabia, obviamente que a Rockstar tem mais que fazer do que estar a fazer um remake, ou neste caso um remaster dos jogos antigos, e foi entregue a uma empresa chamada Groove Street Games, que por acaso é a mesma empresa que em 2016 converteu o Bully a iOS e Android, e antes disso, lá está, tinha feito então o China Towers para iOS e Android. Este não me choca porque foi um jogo que foi lançado originalmente na 3DS e na PSP, e portanto era um jogo já portátil para telemóveis, mas foi a mesma empresa que fez a versão iOS do St. Andrews e do Vice City, portanto a comemoração dos 10 anos e do GTA 3 original. Portanto, estes 3 jogos já estavam feitos em versões iOS e Android, e pelo que eu tenho lido, isto são as versões que serviram de base para esta conversão. E aqui sim, é que por 14 sobre o braço. Estamos a falar de versões de jogos para telemóveis. Versões que foram criadas, reparem, em 2012, não estamos a falar de versões para telemóveis atuais, porque os telemóveis atuais são máquinas melhores que muitos PCs e consolas. Estamos a falar de jogos que se viram para telemóveis em 2012, há quase 10 anos. Portanto, no caso St. Andrews em 2013, no caso do Vice City em 2012, e do GTA 3 original em 2011, a comemorar o 10º aniversário. Portanto, estamos aqui a falar de um jogo que por si só já é um remaster de um jogo com 10 anos, e portanto, por muitos filtros que se metem, não há como dar volta. As pessoas vão sentir que o jogo está broken. Eu agora fico com mais curiosidade de saber o tão mal que o jogo possa ser, que estava de experimentar por mim. Não faço muitas tensões, obviamente, mais pela curiosidade mórbida de experimentar o que é que é isto. Mas, voltando aqui ao comunicado da Rockstar, eles começam por, obviamente, pedir desculpa a todos, porque estamos a falar de um jogo da Rockstar, uma empresa que ainda está naquele grupo de empresas que tudo o que toca vira ouro. Série GTA, obviamente, Red Dead Redemption, enfim, todos os jogos que a empresa faz, todos os jogos que eventualmente sejam anunciados, os fãs querem todos jogar. Mas, obviamente, que há limites. Portanto, e estamos a falar de uma versão remasterizada, que lá está, não foi feita por eles, mas é como se fosse. E nós já sabemos que a Take-Two, até, de certa forma, a posição deles na indústria não é das piores. Tendo em conta os tubarões, digamos assim, desta indústria dos gigantes, a Take-Two sempre veio dizer que, pá, o GTA V continua a faturar tanto que vamos dar o tempo que a equipa necessita para fazer o GTA VI sem rush, sem andarmos aqui atrás dele, sem andarem-se a matar. Ninguém é santo, é verdade, mas, pelo menos, é uma atitude que parece correta, obviamente. Mas, a empresa, ao mesmo tempo, continua a querer faturar e a precisar de faturar. E isto, claramente, it's all about money. Portanto, a Rockstar nunca, neste caso, a Take-Two nunca escondeu que o remaster era tudo sobre dinheiro. Eles têm ali os jogos que podem faturar muitos milhões de versões remasterizadas. O que é certo é que eles não se preocuparam minimamente a fazer com que o jogo tivesse os estándares que a Rockstar sempre habituaram os fãs. Mas, em última instância, quem fez os jogos originais foi a Rockstar. É a Rockstar que assume, obviamente, as responsabilidades, tem entregue o jogo, seja a quem for. Portanto, neste caso, quem fica manchado, ninguém quer saber quem é que é Groove Street Games, que eu, por acaso, nem sabia. Fui investigar, afinal, quem é que fez este remaster, que eu não fazia ideia. Há várias empresas especialistas em fazer remakes e remasters, como a Bluepoint Games, por exemplo, entre outras. Esta empresa não fazia ideia e não tem, assim, um grande currículo. Digamos assim, tirando os jogos da Rockstar, tem mais um outro jogo, como o Ark, Survival Evolved, POS. Vale o que vale. E, então, qual é que é a atitude, então, da Rockstar? Houve uma das coisas muito fatelas, a mesma palavra, muito más, foi que, a partir do momento em que esta versão Trilogy, esta Definitive Edition, e por ser a versão definitiva do jogo, a Rockstar, ou a Take 2, o que quiserem, achou por direito de retirar das suas lojas os jogos originais, portanto, para PC. Ora, as pessoas sempre podiam ter a hipótese de dizer, ok, se a versão remaster não presta, vamos comprar a versão original, sem efeitos, sem filtros, a versão original do jogo. Não pode, porque, a partir do momento em que esta versão saiu para a rua, os outros três jogos saíram da loja, pura e simplesmente. Neste momento, a Rockstar mordeu a língua e, o que é que disse? Para compensar os fãs, no pedido de desculpa, disse, ok, em breve vai sair, então, um bundle com os três jogos originais e, quem comprar até, ou seja, vai recompensar, pensar aqueles que já compraram, mas, quem comprar, ou quem tiver ainda a oportunidade, apesar de o jogo ter tido as notas e estar tudo broken, quem comprar o jogo até 30 de junho de 2022, portanto, uma espécie de uma campanha, até o próximo ano, até o próximo verão, até dia 30 de junho de 2022, quem comprar a trilogia nova tem acesso gratuitamente à trilogia antiga. Portanto, é o mínimo que eles podiam dar, mas não deixa de ser um pé atrás, digamos assim, naquela que era a convicção de esta Definitive Edition, vai substituir os originais e agora não. Vamos voltar com os jogos velhos, com os jogos originais, não chamemos velhos, os originais nas lojas. Portanto, logo aqui está aqui o meia-culpa deles. E eles dizem que vão continuar, a partir de agora deram um muro na mesa, provavelmente alguém da Rockstar, ou um grupo de trabalho da Rockstar, vai ter que sair do que está a fazer, ou será a própria empresa que fez o jogo, eles não dizem isto, mas eles dizem que a partir de agora, cada jogo vai ter um tratamento especial e está previsto então um update, aqueles que eles chamam Title Update. Eles dizem que nos próximos dias, eu não sei quanto tempo é que eles vão demorar, obviamente, a reparar cada jogo, mas o Rock parece, eles vão reinvestigar, ou investigar o que é que está de mal no jogo e então fazer as possíveis correções. Não esperem milagres, não vai ser um remake, provavelmente, pelo que eu tenho lido nas reviews foi, ok, temos modelos novos, temos efeitos novos, temos aqui algumas cores e grafimos novos e podemos ver nos vídeos de comparação há muitos no YouTube. Nota-se bastante a diferença até, obviamente, tirando os efeitos de chuva que aquilo parece não sei o quê, mas eles vão corrigir, obviamente, cada um dos jogos e vão fazer com que os jogos sejam, obviamente, jogáveis novamente. Portanto, eles dizem mesmo que o objetivo dos jogos, obviamente, é tornar aquilo que é a experiência dos clássicos para uma nova geração de jogadores, que é mesmo assim, e mesmo para a nostalgia dos fãs antigos. Mas pronto, fica aqui o pedido de desculpa da Rockstar. Eu penso que isto não se faz na indústria porque, mais uma vez, não se aprende nada com esta indústria. Há várias, neste momento, nós andamos aqui a prever, entre nós, nem sequer, até tenho medo de falar-lhes publicamente, de um crash 2.0. Obviamente, se calhar, é palavras muito fortes porque só os mais velhos é que sabem o que é que foi o crash na indústria dos videojogos. Mas aqui e ali, com tantos pilares negativos que esta indústria tem recebido nestes últimos meses, é o caso da Blizzard, é agora este caso do GTA. Portanto, todas as empresas grandes em que nós confiamos cegamente, em que todos os títulos, a partir daqueles que eles fazem, são bons, ou pelo menos é onde está, os maiores investimentos nos videojogos, acabam por estar abalados e qualquer dia é muito difícil de confiar na indústria, seja em que editora for. Ora, e isto é um desses casos, a Rockstar, neste momento, sem necessidade nenhuma, não aprendeu aquilo que a CD Projekt fez o ano passado com o Cyberpunk, está agora a fazer um ano, e neste momento a CD Projekt ainda está atrás do prejuízo, o Cyberpunk está no estirador, ainda está a ser feita as versões de nova geração, ainda está a ser corrigida a versão original do jogo. E não havia necessidade nisso se empresas tão grandes como estas investissem mais nos jogos, não pensassem só nos lucros, nos lucros rápidos. Este caso é claramente um... pá, ninguém quer saber se calhar se o jogo vai ter melhorias ou não. Deixassem estar as versões originais e ao menos assumissem que era. Nós limitámos-nos a atualizar os jogos para poderem correr nas máquinas modernas. Esse era o objetivo principal, não mexiam em nada. O jogo tem bancos originais, pá, é o que se esperaria. Eu isso não me chocaria. Porque as pessoas depois compravam, mas não podiam-se queixar. O problema é que as pessoas estão a queixar que todas as melhorias, entre aspas, todas as estéticas que foram introduzidas no jogo não servem, não prestam, estão mal feitas. E é isso que a Rockstar agora vai tentar atenuar. E pronto, queria só deixar aqui este registro. Já falámos, como eu disse, no podcast. Digam nos comentários o que é que vocês acham desta matéria. Eu sei que vocês estão cheios de vontade de atacar para fora tudo sobre a Rockstar. Tenho uma série de blogs que eu não sei se tenho coragem sequer para os fazer. Eu acho que há aqui coisas muito negativas e eu não queria tornar o espaço dos blogs em randos, obviamente. Mas sem observar coisas que não tenho gostado. Eu até tenho estado um bocadinho esta semana refugiado na minha... Onde há a jogar Final Fantasy, que é um dia que tenho... Hei de trazer um blog também que há muita gente. Tem-me feito muitas perguntas. Porquê é que eu estou a jogar Final Fantasy XIV? Mas eu vou fazer qualquer dia, em breve, um blog a falar sobre isso. Já falei no podcast também desta semana porquê é que eu estou a jogar o Final Fantasy e porquê é que eu acho que o jogo é incrível. E pronto, digam nos comentários. Deixem o vosso like para apoiar este vídeo. É muito importante. Obrigado por assistirem e vemo-nos no próximo vídeo. Um grande abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho